Muito bem, dando sequência aqui no programa, Cidade Show especial sobre Florianópolis. Essa cidade, como você está conferindo em casa, uma cidade realmente que impressiona pelas belezas, pela qualidade e principalmente pela sua comunidade, aqui as suas etnias, o povo que aqui vive, pessoas que vieram de outros lugares, estados e cidades que hoje são filhos também de Florianópolis, se consideram, e é uma cidade que realmente encanta. Eu gostaria de agradecer a presença do Leonardo, o Leonardo que está aqui vai apresentar e falar um pouquinho mais para você sobre Florianópolis, sobre a construção civil, ele que é proprietário da GND Incorporadora, uma empresa que já está há mais de 16 anos no mercado, atuando no setor da construção civil, hoje conta com aproximadamente 5 a 6 pessoas em seu escritório, onde você pode entrar em contato, o site está no vídeo, é só você acessar e conhecer os empreendimentos, mas indiretos hoje e terceirizados, vamos dizer assim, são mais de 100 pessoas, então realmente é uma marca, realmente a construção civil, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico da cidade, no desenvolvimento econômico da região, geradora de empregos, negócios, sonhos e futuros de milhares de famílias. Então, para você que está ligado conosco, aqui no Especial de Florianópolis, estou então com o Leonardo, que eu quero te agradecer a sua presença aqui no Sinduscom, primeiramente, falar um pouquinho, claro, sobre o Sinduscom, a importância com o construtor, com a comunidade, falar um pouquinho sobre a cidade e, claro, vamos falar dessa empresa, que, como a GND, mais de 16 anos no mercado. Leonardo, muito obrigado a sua presença aqui no programa Cidade Show Especial Florianópolis. Eu que agradeço a presença, Wilson, pela oportunidade também de conseguir falar sobre a nossa cidade. Vale ressaltar que todos daqui do Sinduscom, todos da área da construção civil, se empenham muito para conseguir fazer com que o crescimento seja sustentável dentro de uma cidade tão bonita como a nossa. A Florianópolis passou, como todo o Brasil está passando, por uma crise muito grande e isso também afeta as empresas. Nós nos unimos muito para que a gente possa conseguir fazer com que a construção continue ativa, gerando empregos, fazendo com que a cidade cresça e tenha prosperidade. Uma vez que nossas empresas fazem girar todo o mercado, não somente dentro da construção. Indiretamente se envolve comércio, se envolve materiais de construção, terceirizados com serviços diversos. E isso faz com que todo o mercado gire. Uma vez que a construção ande, acreditamos muito nisso, a cidade também anda. E a cidade andando leva todo mundo a ficar mais feliz, viver numa comunidade mais ativa e com prosperidade. Realmente a gente pode observar que não só os centros, os bairros cresceram muito. Hoje a construção, construtoras, incorporadoras estão levando grandes lançamentos e prédios maravilhosos realmente para os bairros, para as próximas praias. Enfim, realmente hoje não tem espaço que você não vai se deparar com uma construção em Florianópolis. Claro que isso hoje é em todo o estado, é em todo o sul do Brasil, mas aqui realmente é uma cidade que eu posso dizer é uma cidade de oportunidades. E assim, Florianópolis é uma cidade do mundo. Todo mundo nos enxerga, todo mundo vem nos visitar, todo mundo gosta daqui. Ela é muito bem aproveitada porque ela tem uma estrutura, vamos dizer assim, natural, extremamente natural, com belas praias, com belos bairros. Os bairros são muito bem localizados, as obras sempre seguindo dentro do código de obras da cidade, respeitando todas as leis, a gente sempre segue um crescimento sustentável dentro da nossa possibilidade dentro dessa cidade. E as pessoas veem isso, uma boa oportunidade para que isso possa também ser levado para as suas vidas, para que eles possam usufruir disso, vivendo em um local com a natureza. Tá aí, então, para você que está ligado conosco, gente, vem para cá, viva e aproveite Florianópolis. Aliás, nós vamos mostrar um pouquinho agora, claro, a gente já pode mostrar um pouquinho sobre as cidades, empreendimentos e tal, mas é importante aqui a gente lembrar a você que a cidade cresce, a cidade tem toda, existe o Sinduscom, que é uma entidade que realmente, um sindicato que está à frente de dar um suporte, um apoio aos construtores, às incorporadoras, aos profissionais no setor da construção civil. Então, é importante, aliás, o Sinduscom, não só daqui de Florianópolis, da Grande Florianópolis, são aproximadamente 22 municípios que pertencem ao Sinduscom aqui da Grande Florianópolis, mas, entre outros, como o de Criciúma, que eu mando um abraço, a vocês de Chapecó, ao Sinduscom de Chapecó, ao Sinduscom de Lages, que nos recebeu muito bem há poucos dias, Sinduscom de Blumenau, Joinville e tantos outros. Mas eu gostaria de apresentar, claro, algumas construtoras, mas eu quero mostrar um pouquinho para você, se o Leonardo nos permitir, um vídeo institucional da GND Incorporadora, até que o pessoal possa conhecer, realmente, essa empresa arrojada, essa empresa empreendedora, essa empresa que acredita em Florianópolis. Podemos mostrar? Com certeza, podem usufruir dessas belas imagens aí dos nossos empreendimentos. Confira um pouquinho aí um vídeo institucional, que o Leonardo faz parte do vídeo, que vai falar sobre a GND Incorporadora. Confira. Leonardo da GND Incorporadora vai ter o prazer de convidar você que está em casa para vir morar num empreendimento que seja sustentável. O Place Residence, que vai ser entregue agora em dezembro, está ainda em obra, mas aberto à visitação. Vocês todos estão convidados a conhecer o empreendimento, aprender também conosco com a nossa sustentabilidade e poder, sim, com a nossa equipe de vendas, tirar suas dúvidas sobre isso. E também gostaria de ressaltar que a GND foi a primeira no Brasil a entregar a geração de energia elétrica para o seu cliente e também ter a classificação A pelo Procel em eficiência energética. Então, para você que procura uma empresa que se preocupa com a sustentabilidade, com o meio ambiente, que você já viu para a GND Incorporadora e todos estão convidados para participar e visitar a obra para entender tudo o que a gente falou, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, daí você pôde conhecer um pouquinho, realmente, empreendimentos maravilhosos. Olha, realmente, bom, a empresa não para de inovar, Leonardo. Com certeza, olha, nossa, inclusive a nossa logomarca foi criada no ano 2000 e ela está muito atualizada até hoje, porque nós realmente entregamos sustentabilidade em nossas obras. Felizmente, isso está acontecendo nos dias de hoje. Se vocês puderem conseguirem comprovar, além das imagens, e poderem visitar nosso site, vocês vão ver que nós entregamos realmente. Nós temos a geração de energia elétrica pelas fotovoltaicas, fomos pioneiros no Brasil nisso, na cidade, inclusive, porque aqui está começando isso. Nós entregamos também toda a questão do conforto térmico. Nós temos a avaliação pela Procel. A Procel nos avalia e nos dá o certificado de que nossos empreendimentos são classificação A em eficiência energética. Então, a GND se empenha realmente e entrega seus produtos com sustentabilidade. Isso faz com que todos ganhem, não só nós, a comunidade ganhe. E só para complementar ainda, nós temos um produto novo, que vai ser a nossa fachada, em que ela vai trocar o CO2 por oxigênio. Nós vamos estar purificando o ar. Isso é mais uma novidade de sustentabilidade que não existe no mercado brasileiro ainda. Está de mostrar, está de mostrar aqui no programa. Acho que é muito importante para as pessoas realmente terem o conhecimento da importância e a preocupação da empresa realmente com o meio ambiente e com a comunidade que com certeza usufrui de tudo isso. Bom, Leonardo, vou te convidar para conhecer um pouquinho algumas empresas aqui de Florianópolis. Vamos dar um giro, vamos chamar nossos comerciais, a gastronomia, serviços, turismo. Vamos dar uma olhadinha à construção civil e a gente já retorna para fazer o último bloco aqui do programa. Pode ser? Ok. Confira aí nossos parceiros aqui de Florianópolis. Você é nosso convidado. Vamos embora?